Clama a Cristo Jesus Quando te sentires abatido, clama ao Mestre Cristo Jesus. De tua alma Ele ouvirá os gemidos e a alegrará com sua fulgurante luz. Quando te sentires fracassado, busca lá do trono divino mais fé e vigor e por Deus renovado, feliz chegarás ao teu destino. Almejas um futuro de glórias? Então, continua sendo humilde e santo. Assim, o Senhor fará do teu pranto um riso a celebrar a almejada vitória. Quando te sentires desencorajado, lembra que o capitão está do teu lado com uma espada afiada na mão, sendo-te nas batalhas fiel proteção. Amém. 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 Amém.